De galo, de galil... Mas não deu pra aliar do treinamento dele, eu levo dois. Não deu. Pede o calibre aqui! Cadê? Onde que eu fui? Morreu? Coisa aqui, velho. Você morreu na casinha lá, velho. Eu vou falar mais pra vocês, se a gente ficar quietinho aqui e deita, os caras voltam e não lucham. Ó, fala, pega um Van Thalass. Opa, vai cá já. Van Thalass. Vai ter no trem, vai ter no trem. Tem cara no trem? Não, vai ter trem se bater o Van Thalass. Não tem. Bate ou não bate? Bate ou não bate? Bate porque o PQD pode estar voltando. Van Thalass aliado acima, começando uma retura de radar. Os caras nem do Gulag voltaram. Eu matei um lá dentro, de novo. Ó o helicóptero vindo pra cá. Vou pifar. Cheio de... Cheio de... Cheio de... Cheio de... Cheio de... Cheio de... Meu Deus. Meu Deus. É, tirou o colete? Tem uma atrás da delega. Tem uma atrás da delega. Tirou o colete, vou... 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 Tá atrás, tá atrás. Tá bom, Bico. Ah, Bico. Aí não, né? Tem uma aqui em cima, hein? Caiu ali em cima. Tá tirando já de sniper. Tá tirando uma mendo aliada a caminho. Caralho. Caralho. Aonde? Tá aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Vem aqui. Tem um mais em cima. Tem um mais em cima. Tem um mais em cima. Quem... Quem assis? 1.300 que dentro. Vem buscar aí, família. Fiquei pra porra, ele. Vamos ficar snipando dali. Mano, eu não sei. Será que ele não pegou o cara? Pegou, pegou o cara. O que é o dinheiro aqui? Pra que? Comprar colete pra esse irmão, se eu conseguir. Puta, nem deu, né? Mano, tem um pacotão de blindagem aqui no cara que eu matei pra trás, velho. Não, não. Será que tem verde ainda? Rapala, dá seu dinheiro, eu vou comprar o avante. Hum, tem cara lá ainda. Tô bem feio. É... 3x3. 2x7. Tem cover que você tem? Tem. Vai, Vinho. Foi difícil. Ah, o Leo foi. Leo, cuidado. Vem primeiro pra direita. Mano, eu não consigo ver esse cara na montanha, velho. Eu também não tô vendo, velho. Tô na esquerda. Ouvi, você consegue fingar pra me mandar um ataque? Ah, eu comprei, velho. Tem um aqui. Já entrado, já entrado, já entrado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Matei uma aqui em cima, mas eu acho que é um squad. Ah, não, não. É, tem mais um aqui comigo. Tem squad no pub também, velho. Tem squad no pub, hein? Pera, Vinho. Tô chegando. Tô. Eu que estou nada, fodeu. Consegui nem abaixar. Tô. Puta, por um segundo, velho. Tá bom. Volta, volta. Ai, tomei. Tem 10 dias, tunado. Pô, deixa eu jogar. Toma de onde, fi? Lá de cima. Lá de onde eu marquei. Lá de cima. Lá de cima, mano. Mano, é melhor... Já era. Era outro squad então, né, família? Hora de verdade, soldado. Dá pra guivar desse squad, mano. Lute, eu tinha outro squad no pub também. Tinha outro squad no pub também. Tinha outro squad no pub também, que eu já vi. Não vai ficando bastante. Cai na caixa, Lute. Tem duas caixas aqui. Será que é desse cara lá de cima? Quando eu morri. Achei já. Tem bolsão aqui embaixo, tá? A gente tem que ajudar os caras lá, né? Pra eles saírem de lá. Não dá pra comprar ataque aí, filho? Nossa, falta em conta, família. Tem que comprar o Leo, fi. Falta em conta, velho. Pera aí, vou tentar marcar o Leo. Tá aqui, aliado. Vou tentar marcar o... Não tinha nada de grana, Leo? Irmão, mas ele tá arriscado, velho. Ele tá arriscado ali. Ah, então. Eu devia ter sim. Você não vê mais ninguém? Quer dizer, eu não sei também, mas eu dei dinheiro pra vocês cobrar o polete, ó. Ah, eu tô vendo. Eu não devo ter o poletinho. Mano, vou cair. Vou cair. Vou cair. Eu não tô dando mais a cara pra montanha, velho. Mano, onde eu vou ter que comprar o Leo? Acabaram de comprar o bico no... Ah, não. Foi lá na frente. Eu não... Não dá pra voltar com o Rafinha, né? Mano, eu acho arriscado, Leo. Eu vou ali te comprar rapidão. Mano, se quiser eu vou mandar fugir. O Bug saiu daqui, velho. Então, eu... Eu vou pra vocês. Eu ia... Pega o Bug e vem, Rafala. Que aí eu saio de Bug também pra pegar o... Eu vou tentar chamar a atenção deles. Oh Rafinha, monstro. Isso aí é louco. Tem o Mark. A sua moda não tem o Mark. Vamos lá comprar ele. Ó, então vou só aqui quem tá... Fica aí, Rafala, pra você pegar a sua caixa. A gente vai comprar ele aonde, Gula? A gente vai ter que voltar pra... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Tinha cara aí. Não consigo. Tinha cara aqui? Compraram um cara aqui, ó. Compraram um cara aí, né? Vou colocar um pra trás. Eu boro comicos! Tá porque vamos chamar isso! Olha aí, Fâmilia, cara pessoal. Está descendo aqui na montanha, Fâmilia. Está descendo aqui na montanha, Fâmilia. Está descendo na montanha, tá descendo aí na montanha. Pulou! Viu o bug pulando. werdeni na rip command. Salve, né,利ão. tomou azul vamos vou pegar minha arma era dois oi derrubado finalizado dois caras descendo na montanha marcado tá chegando marcada onde, Rafa? tomou azul saiu Boa O mais pra direita, o mais pra direita ele tava Lá em cima Isso Quebrado Eu não consigo ajudar você Família, tô sem bala Assistência e eliminação, matou? Foi um Falta um, velho Ele tava por aí, cuidado Cadê esse cara, velho? Deve ter guivado, velho Ah, ele tá na... Ele vai me pegar, velho Ele desceu o DeLega Não, não vai pegar não, cara Quer subir lá? Marca ele, marca ele, que eu tô chegando por cima Não, não, o Guga, não sei se vale a pena você entrar, se tá sozinho É um X1 Tá em cima da DeLega Tô sem bala de AR Entrou pra dentro da... Você vai pegar ele por cima, aí, Guga Retei Onde, velho? Retei atrás Ele pulou pra trás do DeLega No azul Tá no chão, tá no chão Ele entrou no meio, né, DeLega Bom louco Nossa, o otário Eu achei que ele tava atrás da porta, velho Ele tava lá, mano Ah, não, ele tava dentro da cela Nossa, preciso pegar o loot ali do Bico Que eu tô sem, mano Vai lá, vai lá Mano, tem, tem um bolsetão Não, bolsetão já todo mundo, aqui eu tô com caixa de blindagem, mano Já peguei a de... Eu tô com uma também de blindagem A de colete Então eu vou pegar a diminuição Mano, vocês querem subir aqui pra bater um ventola? Não sei lá, se a gente tá na pole aqui Entendi Comprou um vent aqui E os moleques subir aqui, tá certo E essa caixa, ninguém pegou? Oi? Não dá pra pegar, eu peguei de munição, irmão Ah, então eu vou aí Vou lá, só tem que tomar cuidado que a gente tomou um vent aqui Eu tô de Ghost já, mas... Ó, 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 dois carrinhos Dois carrinhos Um vindo já Puta, vou ficar sem... Errei, errei Mano, eu acho que eu não peguei a caixa, velho Ó o outro carrinho Por isso que a caixa tá lá, eu não peguei, velho Não peguei o Ghost Tô subindo pro... Tô subindo pro... Tô subindo pro Dun Tô subindo pro Dun Subiram? Eu vou pegar minha caixa Vem, vem, tô com você, tô no meio do caminho Tem uma caixa aqui ainda, mano Eu tô com uma aqui, fi Mano, tem um squad inteiro vindo lá de cima, ó Olha essa marcação de 400 metros Tão tretando no meio do morro, ó Um fi, ó, vou ficar aqui na beleza, né Delegado aqui Delegado, delegado Mano, a única coisa do Dun Tô tomando... De lago, garoto? Ó, não sei Ali, ó, azul, 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 ali, ó Tô tomando da torre É torre, bigo, é torre Torre? Torre, torre Lá tá integral, mas é torre que tão aqui Mano, faz o seguinte Vamos pra um ataque, velho Só vem, só tem dinheiro Essa porra vai fechar tudo aberto Aqui, ó É, mano, aqui é pole Só que é aquela defesa... É aquela defesa difícil de fazer Que vai vir todo mundo de cima Nossa O que é que é? Ele nasceu ali É no carro Tá no carro Ah, ele foi pegar a caixa dele, viado do caralho Mano, essa hora que faltam os EKzinha, né No grupo Vou pegar um... Uma mina, terrestre, uma Claymore Mano, pior que eu acho que a safe vai subir, mano Nós tá fudido depois Os caras já tá na pole lá Os caras tão mesmo E tem cara vindo daqui, vocês lembram, né? Aqui, ó Lembra? Que eu tava marcando? Não, não, não Eles tavam vindo daqui, ó Daqui, né? É Sumiram, desarrombado O cara vai subir, velho É, mano Só que não tem muito o que fazer Os caras lá em cima já tá marcando nós Vai ter torre, tá? Torre vai ter que sair Já que saiu, torre, ó lá Mano, vai vir aqui, certeza Esse pingo aí Mano A única compra que tem agora na safe é a nossa Vai vir bastante cara Ó, já vi, ó Caiu Ó, vou terminar um Fica vendo Derrubei Ó, aquele ali, ali no azul tem cara Passou perto Passou correndo Aonde? Ali no azul, no azul Roxo? É, no azul Azul? Ó os caras aqui Esse é o rasgo Finaliza ele Ó, tem outra tarde, tem outra tarde Caminhão 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 por cima também O cara atrás Fudou Sou direto Parou Entrou 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 De novo Acho que ele desistiu, hein Ai, filha da puta Na outra, na casa Na casa, na janela da casa Não, na casa ali do azul Tá ligado, onde eu marquei Ali, a casa Eu tiro o colete dele É, eu tiro o colete dele E me derrubou Colete, Loh? Tenho, tenho irmão Tem uma rica aqui ainda Mano, a gente tem que se dividir bem Mano, da casa da frente, mano É Ele tava ali, ó Ali Mas foi de cima ou de baixo, Léo? Da janela de cima Tá na janela de cima Mano, como é que não caiu esse cara, velho? Família Mano, eu tô escutando um fato aqui perto desse fato É, eu vou olhar direita, tá? Tirei o colete do cara aqui, Angica Mano, tô subindo Tô subindo pela escada Vamos por trás, hein Tão em cima Derrubei casa Tá em cima de nós, Vi Cuidado Eles podem vir pela frente também Fica olhando aí, rapaz Eu tô olhando aqui embaixo Mano, a gente tem um ataque, né? Tem Segura ele Segura ele, Vi Olha que, mano Os caras começam a roxar em nós aqui Se tivesse pequena safe, nós tá Essa porra Levar todo mundo Taca pra cima? É, taca aqui no chão em nós Mas não agora Não agora Mano, vocês tão fud Vocês tão fud De AR? De AR Eu tenho 174 Tô 168 Quantos? Ó o bico aqui Seguindo Você é louco, Vi Tó Vai faltar munição Mas o teu caixa tem que soltar mais pro vídeo Ah, mas tem caixa Você tem caixa? Eu tenho Tenho Vamos jogar tudo aqui e soltar essa caixa Joga tudo no chão Monstro, Leo Sagrado Pode descer um bala, velho Mas é brabo, velho Porque... Mano, eu só tô com medo do cara que eu escutei subir no bagulho, mano Ele tá quietinho aqui esperando Eu tô meio a meia aqui Eu tô meio a meia Aqui, eu tô meio a meia Fecha a porta Fechei Eu fechei Mano, tem cara na casa Agora tá todo mundo tocado nessa porra eu tô marcando esquerda aqui tá tem alguém olhando direita Rafinha não alguém consegue olhar aqui ó Leozinho tá lá mano pela frente não tem chance nenhuma de alguém vir né se não eu eu marco a porta lateral vidro onde lá o cara tá aqui em cima velho e não ai tomei da casa da frente e vai daqui e não sei se estão de pleiteira claro tô com cinco aqui não ó ó ó o camelo lateral a mesma parou na lateral nossa não eu tenho caixa eu tenho caixa ela vai subir essa porra fechar a porta abriu a porta é isso porra Google outro monstro o maluco veio de bastão velho mano a gente vai o ataqueiro vai salvar nossa saída mano a gente não precisa sair é por enquanto não só que os cara da casinha vão vir para nós eles já estão vendo como vão sair eu tô marcando essa esquerda e aí e não tá batendo de espera lá pega a caixa dele ali nos viveiro é que gente vai no roxo lá negativo eu tô achando que esse cara tá aqui em cima agora Se tem um cara em cima ele tá deitado Não é possível que em cima do morro Ninguém viu ainda Acho que não vai sair a esquerda do verde Mano, esquerda ele vai se fuder Mas como é que ele vai sair pela frente? Boa, monstro Já saíram já da casa, eles devem ter ido por baixo Mano, agora é morro, né? Dois spades, um spade inteiro Temos que pegar a intel Os caras vão ter que descer do morro É nóis contra eles, não tem dante, né? Não, mas tem um ataque Mano, faz um ataquezão lá, véi Eu tenho ataque, eu tenho ataque Só tenho que pegar a intel agora Onde é onde os caras estão? Querem mais colete, clã? Mano, eu vou ter que sair Eu vou sair da delegada pela frente Ó Vamos usar a delegada, hein? Viu, manda que eu jogo ataque Não precisa sair tanto, Guga Mano, filho, eu vou encostar aqui, ó Tá Léo, marca Não, não, não Colete, um Manda lá em cima, V, no roxo Não, espera um pouco, espera um pouco Calma Aí, vocês vão ter que sair, filho Vocês vão ficar exposto agora Manda um ataque aqui, onde eu tô, ó Aqui, ó, laranja Não Eu não caio no laranja, né? Não Não, 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 não Que isso, família Vocês são monstros demais, mano Desculpa, mano, é tudo bem Mano, estunei O cara caiu O cara é esperado O cara é esperado O cara é esperado, mano Ó, Vitor, o ataque deu no poder, viu o V O ataque deu no poder Na bolsa da galera Que isso, mano Já falou Vamos pro ataque Que é, é a, é a saída Nossa, que hora, véi Eu tava com sono E perdi o sono total Nossa, véi Olha o Vini, véi Quantas que eu vi? Não sei Dez, eu vi, véi Dez Dez? O Vini, dez? Mostra Que jogo, hein, véi 4 baixos, 1400 de dano Ou 2,800 de dano E aí, rapaziada Que saideira monstra, hein Não, saideira não Quando vem, não pode parar Nossa, Vini Que isso, véi